Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos mais um dia aqui pra gente preencher os da semaninha. Esse foi o que eu consegui esta semana. Então, vamos lá, vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, e 50, 9, 9 euros com 30. Então, como a gente faz toda semana, a gente vai dividir e preencher aqui as casinhas. 9 com 30, então, eu vou ver aqui. Eu vou seguir a sequência desse, do 1,26 que a gente parou. 9 com 30, né? 9,30 menos 1,26 menos 1,27 menos 1,28 menos 1,29 menos. Beleza, então, dá pra gente ir preenchendo. Vamos aqui, vou preencher até 1,29. Beleza, então, a gente parou agora aqui no menos 1,31, que é igual 1,31. Vamos ver se dá pra gente preencher mais a outra casinha. 1,31 menos 1,32, que é igual 1,57. Beleza, beleza, dá pra gente preencher mais uma casinha e outra casinha aqui, que é 1,57. Então, vamos lá, vamos somar 1,57, que foi a última casinha, mais 1,32, mais 1,31, mais 1,26, mais 1,27, mais 1,28, mais 1,29, que é igual 9 euros com 30. Então, deu pra gente preencher, então, deu pra gente preencher uma, duas, três, quatro, cinco, seis, justo sete dias da semana. Então, essa semana a gente preencheu mais do que as outras. Então, essa semana eu só consegui 9,30, lembrando que todas as moedas que entram na minha carteira de troco de supermercado, troco de pão, eu vou guardando pra preencher o desafio. Pra quem não conhece o desafio, gente, ele é o desafio dos 365 dias, que no final você vai ter esse valor, 697,95. Então, quase meio salário mínimo daqui da Espanha, que não é difícil você guardar 2 euros diários ou 3 euros diários e chegar no fim do ano você ter, né, lá uma metade de um décimo terceiro. Bem dizer, metade é quase uma paga extra, porque a maioria das pagas extras são 900 euros. Então, é mais ou menos uma paga extra. É um décimo terceiro que a gente fala aqui. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda sigo com os outros desafios. Ah, lembrando que eu vou preencher aqui diante de vocês, que eu acabei de colocar 50 euros nesse desafio aqui. Esse aqui é o desafio dos 5.050, eu acho que é os 5.050. É, e eu continuo com ele, ó. Tô preenchendo e eu preciso terminar isso aqui o mais rápido possível. Amanhã eu vou depositar mais 200 euros e 50. Eu acho que 50 eu já não tenho mais, então eu posso colocar 150 e 100. Amanhã eu já preencho esses dois aqui de cima. E vou terminando, porque eu tenho um objetivo que cumprir. E se Deus quiser, esse mês eu consigo cumprir. Então, assim, já vou contando pra vocês com o tempo. Tudo que eu tô conseguindo é através disso aqui, desses métodos de guardar dinheiro. Porque, assim, eu tenho muita dó de gastar minhas moedinhas. Então, eu vou pegando elas e vou colocando elas aqui dentro. Aqui eu vou anotando tudo, vou guardando, ó, da gasolina. Eu acho que deve ter aqui dinheiro ainda. Ainda tem 20 euros, que eu já gastei de gasolina. Esse mês eu gastei pouco, esse mês eu gastei 50 e hoje eu coloquei mais 20. Logo eu vou anotar. Supermercado. Supermercado eu tenho no outro, dentro da minha bolsa, mais 50 euros. E aqui do café, eu já estourei o do meu café. O do meu café tá na minha bolsa, 5 euros. Que já é do final dessa semana. E aqui eu tenho o desafio dos 2 euros. Que eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 euros. De moeda de 2 euros, que esse eu vou deixando aqui. Não vou gastando. E tenho que colocar esse mês aqui, um gasto de 35 euros do meu carro. Que é o gasto de, a gente fala aqui na Espanha, de rodaje. Do carro andar na cidade, você já tem que pagar também. Então, seria isso. São 35 euros. Gente, então é isso. Vou colocar o dinheiro no cofrinho. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.